Fala Piazada, eu sou o Miguel E eu sou o Antônio Esse vídeo de hoje aqui Nós queremos quantos curtidas, Antônio? 4 mil curtidas, Antônio 4 mil que nós vamos fazer o vídeo 3 Português correto Versus como nós falamos, né, Antônio? Verso incorreto Mas pra nós é correto, né? É Ó, primeira palavra, Antônio Eu vou falar aqui o português correto Se eu falo como nós falamos Borboleta Ó, esse daqui é bem difícil Todo mundo fala Prateleira Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Parteleira Mas aí o negócio é partir Se for prato É prateleira, né? Se for partir, daí é partilheira Meu Deus, né? Ó, essas palavras aqui é clássico, Antônio Balde Barde Barde É igual Devalde, daí seria Devard Devard Devalde Meu Deus Essa aqui, Antônio Essa daqui é clássica Dentro Drento Meu Deus do céu Todo mundo fala drento Essa é do Paranaense Blusa Japona Acho que é uma japonesa grandona, né? Japona De lado De fianco De fianco Ah, essa é de fianco, assim, né? De De fianco É essa, Antônio É uma clássica também Alface Arface A voz taxa que fala assim Arface Essa, Pia Essa é a Paranaense Que não tem paloco Sem vergonha Jaguara Mas é um jaguara, né? Essa daqui também, Antônio É do sul Do Rio Grande do Sul Até no Paraná Cachorro pequeno Guaipeca Essa é a famosa, né? Tem até na música Tem música do Guaipeca Atravessar a rua Cruzar pro outro lado Essa é clássica Tem que olhar pros dois lados Essa daqui, Antônio Duvido que essa aqui Todo mundo fala assim, ó Problema Problema Meu Deus do céu Meu Deus do céu Bem louco Pirata Nuguete Essa é a famosa, Antônio Essa é a famosa Bem louco Virata Nuguete Antônio, essa daqui Se você falar certo Até fazer uma aposta com você Te dou 10 pilas Mano, duvido que você vai falar certo Bicarbonato Bicarbonato Eu não sabia Mas você ia errar Se era no Bicarbonato Nem sei mais Que que é o certo E a última, Antônio É aquela famosa Mentir Passou, Miguel Se vocês curtiram Deixa o comentário aí E compartilha 4 mil curtidas Lá vamos Curtindo lá E compartilhando lá Que nós gravamos A parte 3, né A parte 3 Tamo junto Organizações Miguebraia